O Ministério Público do Estado denunciou nove pessoas por envolvimento na morte do advogado Roberto Luiz Caldar em Palhoça. Entre os acusados estão cinco policiais militares, um empresário e um segurança particular que já estão presos. Os outros dois denunciados, também um PM e um segurança particular, ainda devem ter prisão preventiva decretada. As denúncias são de lesão corporal grave seguida de morte e ameaça. O advogado, de 42 anos, foi morto a socos durante uma briga generalizada no dia 24 de maio, quando defendia clientes numa falsa reintegração de posse na Barra do Aririu. Agora, a primeira vara criminal de Palhoça decide se acolhe ou não a denúncia contra os envolvidos.